Olá você meu amigo, minha amiga aqui do TecConcursos, como é que tá? Tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo e nós estamos aqui hoje para conversar um novo tópico do nosso curso de Direito Administrativo aqui no Tec. O tópico que nós vamos começar hoje é o tópico sobre controle da administração pública, um tópico muito importante aí que vem cada vez caindo mais em provas na disciplina de Direito Administrativo. Pessoal, esse tópico de controle é o tópico 8.1 aqui da nossa árvore de conteúdos do TecConcursos, então o tópico 8 na verdade da árvore de conteúdos do Tec e a aula de hoje é sobre o subtópico 8.1. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os conceitos, princípios, abrangência, classificação desse controle da administração pública, tá certo? Meu objetivo hoje aqui com você é situar, é fazer uma apresentação para você como é que funciona o controle tendo em vista os três poderes de Estado e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Combinado? Beleza? Beleza? Então vem comigo. Antes de iniciar, eu sempre gosto de destacar aqui o meu Instagram, ó. Sempre gosto de deixar à sua disposição, porque é primeiro uma fonte de consulta, então você vai me seguir no Instagram e sempre vai ter um canal de informações a respeito de concurso público, a respeito de Direito Administrativo. E você vai estar também podendo ter dúvidas, sempre tem à disposição lá, caixinha de perguntas, você manda sua dúvida e assim que possível eu tô te dando retorno. Combinado? Beleza? Então vamos lá, seguindo o nosso conteúdo. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala sobre o controle da administração pública, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre controle da administração pública é o seguinte, veja. A administração pública, ela é a responsável, ela é a responsável pelo exercício da função administrativa do Estado, tá? Então a administração pública, pessoal, a administração pública, leia-se, representante estatal, ou seja, é o Estado, né? É o Estado, só que ele está no exercício de uma função administrativa, por isso nós chamamos de administração pública. Lá naquelas primeiras aulas da nossa disciplina aqui de Direito Administrativo, eu falei pra você que o Estado, ele pode, por vezes, exercer papel de governo e, por vezes, exercer papel de administração pública. Então aqui, o governo lá, quando a gente falava sobre governo, era a função de estabelecer políticas públicas, estabelecer metas, planejamento. A administração pública é a função executiva, é a função administrativa. Então a administração pública, sendo essa função do Estado, ela é responsável pela função administrativa. E dentro dessa função administrativa, gente, nós temos aqui a função de recebimento de receita pública. Dinheiro público, gente. Dinheiro público. Então nós temos a arrecadação de receita. Essa administração pública, ela arrecada. Então tem tributos, né? Impostos, taxas, contribuições especiais. Então tem várias formas por meio do qual o Estado, ele faz a arrecadação de dinheiro público. Veja, é dinheiro do povo. Essa administração pública, esse Estado, ele faz a gestão desse dinheiro público. E depois ele faz o despêndio, ou seja, é o que temos a despesa. Despesa de dinheiro público. Então a gente pode chamar, inclusive, de despesa pública, né? Despesa de dinheiro público, que a gente pode chamar de despesa pública. Então perceba, esse é um papel fundamental da administração pública. Arrecadação de receita, gestão de receita e despêndio de recurso. Dispêndio de recurso. Então é um papel muito importante. É uma função, gente, que demanda uma certa fiscalização. Porque, veja, essa administração pública, ela é gerida por pessoas. A administração pública é gerida por pessoas. E as pessoas, elas, em alguns momentos, fazem, cometem, praticam alguns comportamentos que são indevidos. A gente sabe. A gente tem, por exemplo, uma lei de improbidade administrativa que visa punir atos de improbidade. A gente tem uma lei 8.112 na esfera federal, que tem como objetivo tratar do regime jurídico, mas lá no final fala do regime disciplinar. Traz a previsão de penalidade para servidores que praticarem algum ato ilícito no exercício da função. Então perceba, essas pessoas que estão à frente da administração, existe a possibilidade de elas praticarem atos ilícitos, praticarem condutas inaceitáveis. E por esse motivo, como essas pessoas estão ali trabalhando com a gestão de dinheiro público, a gente tem que ter uma fiscalização muito forte. A gente tem que ter uma fiscalização muito forte. Um controle muito efetivo. Ora, eu estou ali com pessoas tomando conta de dinheiro de toda a população. Toda a população está depositando um pedaço de dinheiro ali para que haja um gestor público organizando, administrando, tomando conta desse dinheiro. Então, por esse motivo, meus amigos, a gente tem que ter uma fiscalização muito forte, muito efetiva na gestão de dinheiro público. Por isso é que existe o controle da administração pública. O controle da administração pública, ele tem esse objetivo. O objetivo é de controlar. O objetivo é de fiscalizar. É de vigiar. É de fazer com que o dinheiro público não seja utilizado de maneira ilegal. É fazer com que o dinheiro público não seja utilizado de maneira irregular. Por isso a gente vai e controla. Por isso a gente vai e controla. Tudo bem? Beleza? Ok. E aí, sabendo disso, sabendo disso, a gente vai entender agora que esse controle da administração pública, ele pode acontecer nos três poderes de Estado e existe uma relação entre esses três poderes no exercício desse controle que nós vamos entender agora, meu amigo. Vamos entender como é que funciona isso? Vamos entender como funciona isso? Funciona da seguinte forma. Olha só. Esses três círculos aqui, eles simbolizam os três poderes de Estado, tá certo? Então esse daqui é o que chamamos de poder executivo. Esse daqui é o poder legislativo. E esse daqui é o poder judiciário. Gente, nós sabemos, eu falei, eu já conversei isso aqui com você várias vezes lá no início do curso, mas eu vou repetir aqui para refrescar sua memória. Nós sabemos que cada um desses poderes exercem funções típicas e atípicas, né? Então, por exemplo, o poder executivo tipicamente, função típica, né? Tipicamente, esse poder executivo, ele administra. O legislativo cria leis e fiscaliza. Também é uma função típica do legislativo fiscalizar. Fiscalizar. O judiciário tem a função de julgar, é o que chamamos de função judicante. É a função de julgar os litígios que decorrem da aplicação da lei. Só que nós sabemos também que cada um desses poderes, além das funções típicas, tem as funções atípicas. Atípicas, sim. O poder executivo tem função atípica de criar norma, de julgar em determinados casos. O legislativo tem função... Mas o que eu quero focar aqui com você, o que eu quero focar é que o poder legislativo judiciário também exerce função administrativa. E a gente sabe que quando exercem função administrativa, eles podem ser chamados de administração pública. Então a primeira coisa importante que a gente precisa saber é que a administração pública, ela está presente em todos os poderes de Estado. Todos os poderes de Estado, eles têm uma administração pública. Só que o poder executivo, ele tem essa administração tipicamente. O legislativo judiciário de maneira atípica. Beleza. Show de bola. Sabendo disso, meus amigos, a gente conversou, expliquei detalhadamente isso aqui pra você. Sabendo disso, essa ideia, essa ideia desses poderes, né, vem lá de Montesquieu, da tripartição dos poderes. Tripartição dos poderes. E sabendo disso, que esses poderes, eles têm essas funções, mas que a administração pública está presente em todos eles, é importante a gente destacar nesse momento que se a administração pública está em todos os poderes de Estado, isso significa que todos os poderes de Estado podem receber controle. Porque é controle da administração pública, não é controle do executivo, compreende? É controle da administração pública. Então todos os poderes exercem controle e são controlados. Todos os poderes exercem controle e são controlados. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Gente, acontece que esses poderes de Estado, a gente tem essa teoria da tripartição dos poderes, porém, existe uma teoria que é aplicada no nosso direito brasileiro, que é a teoria do sistema de freios e contrapesos. Teoria do sistema de freios e contrapesos. O que significa isso? É chamado, inclusive, de check and balance. Freios e contrapesos. Pessoal, a teoria de freios e contrapesos, ela diz o seguinte, olha, cada poder constitucional, cada poder de Estado, ele tem a sua função. Tem a sua função. Ou seja, cada um fica na sua. Cada um no seu quadrado. Essa é a regra, meu amigo. Cada um no seu quadrado. Cada um fica na sua. Até porque a Constituição, lá no início, ela fala, né, os três poderes são independentes e harmônicos entre si. Independentes. Essa é a regra da Constituição. Independência. Beleza. Só que acontece em algumas situações, meus amigos, alguns casos, que um poder pode interferir na atividade de outro. Olha que interessante. Existem situações, existem alguns casos específicos que um poder pode interferir na atividade de outro. E é, professor. É. Pode acontecer. Por isso, é isso que diz o sistema de freios e contrapesos. Por quê, professor? Porque nós entendemos a justiça como uma balança, né? Tanto que a figura da deusa da justiça... Deixa eu pegar uma deusa da justiça que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Olha a figura da deusa da justiça e você tem uma balança aqui, ó. Uma balança. Não é uma balança? Essa aqui tá meio desbalanceada, né? Porque a bichinha já não é tão nova. Mas, enfim. Deixa eu ajeitar as balancinhas aqui. Pronto. Então você vê aqui que tem uma balança. Isso daqui é o sistema de justiça. Isso aqui é o sistema de que o direito deve sempre ser um direito balanceado, justo. A justiça é isso, né? A balança não pode pender nem pro lado e nem pra outro. Beleza? E o que é que isso tem a ver, professor? Isso tem a ver, meu amigo, que... Deixa eu guardar isso aqui com cuidado, meu Deus do céu, pra não quebrar. Então isso tem a ver, meu amigo, que o seguinte... O sistema de freios e contrapesos quer dizer que os poderes de Estado também devem obedecer essa regra do balanço, né? Da balança, na verdade. Devem obedecer essa regra da balança e que deve haver uma certa equidade entre o exercício desses poderes. Porém, se um poder faz mais do que pode, se um poder exerce uma atribuição ou se um poder pratica um ato que é um ato ilegal e inconstitucional, eu posso ter a atividade de outro poder interferindo neste poder que praticou o ato ilegal e constitucional. Então o sistema de freios e contrapesos, gente, funciona da seguinte forma. Todos os três poderes são independentes e harmônicos entre si. Mas se um poder praticar alguma conduta ilegal, o outro freia a conduta dele. O outro vem frear, compreende? Por isso que é freios e contrapesos. Ele vem frear pra dar esse contrapeso. Vou frear a sua conduta, por quê? Porque tá fazendo algo que não pode. Tá praticando um ato inconstitucional, ilegal, não pode. Então eu, por exemplo, poder executivo pratica um ato ilegal e inconstitucional. Judiciário, em alguns casos, pode chegar lá e frear. Pode fazer o contrapeso aqui. Então, ó, tá saindo, tá saindo o rumo. Então, baixa pra todo mundo ficar equilibrado novamente. Perfeito equilíbrio. Tudo bem? Beleza? Freios e contrapesos. Check and balance. Pode vir esse termo na sua prova também. Então, por exemplo, pessoal. O poder... Como a gente falou, esse controle pode ser exercido em qualquer um dos poderes, porque todos eles têm administração pública. Mas eu vou utilizar como exemplo o poder executivo, porque é o poder tipicamente administração pública, tá? Mas você leva em consideração pra os demais também. Então perceba, poder executivo, por exemplo, pratica um ato ilegal. Vamos lá, você passou no concurso. Você vai passar no concurso. Você vai... Concorda comigo? Vai passar. Você tem que ter isso internalizado dentro da sua mente. Você vai passar no concurso. E quando você passar no concurso, você vai passar dentro do número de vagas. Negócio de cadastro e reserva não. Você vai passar dentro do número de vagas. Amém. Diga um amém aí. Amém? Ouviu? Amém? Amém. Beleza. E aí você passa dentro do número de vagas a nossa jurisprudência. Ela já é pacífica, tanto do STJ como do STF. No sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido e certo à nomeação. Beleza. Você passou dentro do número de vagas, tudo certo. Prazo de validade do concurso, dois anos. Terminou o prazo. Finalzinho do prazo. Nem quer nomear. O Estado nem... Nem... O Estado nem quer prorrogar. Nem vai prorrogar esse concurso. Mas no finalzinho do prazo, você é aprovado dentro do número de vagas. Não foi chamado ainda. O que é que você faz? Opa! Eu vou ficar quieto na minha? Eu vou esperar e deixar pra lá? De jeito nenhum. Você entra com a ação judicial. Você pode entrar até com a ação administrativa. Utilizar o seu direito de petição pra provocar a administração pública, se você quiser. Mas se você quiser, você pode entrar com a ação judicial. Um mandado de segurança, se for dentro do prazo legal, por exemplo. Ou uma ação ordinária comum. Você escolhe. E aí você vai lá e entra com a ação judicial. Quando você entra com a ação judicial, você diz assim. Poder Judiciário. Conduta ilegal do Poder Executivo. Eles estão praticando omissão ilegal. Eles deveriam me nomear e não me nomearam. Isso é o quê? Omissão ilegal. Conduta ilegal. E aí, Judiciário, me ajude. Show de bola. Você foi lá, ó. Bateu as portas do Poder Judiciário. Judiciário vai lá. Lembra que no Brasil, o Judiciário só age de ofício. Então, você bateu as portas do Judiciário. O Judiciário foi lá. Beleza. Vou verificar aqui o seu caso. Viu que, de fato, você tem direito. Aí, o Judiciário faz isso aqui, ó. Aí, o Judiciário faz isso aqui. Ele sai da casa dele e vem até o Poder Executivo realizar o controle. Ele vem interferindo na atividade do Executivo. Olha só que curioso. Mas os poderes de Estado não são independentes entre si, professor? São. São independentes entre si. Porém, porém, existem exceções. Como esse caso que eu tô falando pra você. O Judiciário saiu da casa dele, foi lá no Executivo e interferiu. Executivo, nomei o candidato. Nomei a candidata. Ele e ela tem direito. Passou no concurso dentro do número de vagas. Tem que nomear. E aí, o Executivo é obrigado a nomear. Olha a interferência de um poder no outro. Isso daqui, meus amigos, que nós acabamos de falar, isso é controle. É um tipo de controle externo, primeiro ponto. Controle externo. Judicial. Ou jurisdicional, tanto faz, tá? Controle externo. Por que externo? Porque vem de fora. Segundo a doutrina, a gente vai conversar sobre isso já, já. Mas segundo a doutrina, se o controle vem de fora, eu já posso dizer que é um controle externo. De fora de onde? De poder. De fora. De outro poder. De um poder sobre o outro. Controle externo. Olha um caso curioso aqui de controle externo. O Poder Judiciário foi lá e pá, fez um controle. Legislativo. Vamos lá, falar do legislativo. Anualmente, anualmente, o Congresso Nacional julga as contas do Presidente da República. Anualmente tem esse julgamento das contas. E o Congresso não faz isso sozinho não, tá? O Congresso, pra julgar essas contas, ele conta com auxílio, com apoio de um órgão muito importante que chama-se TCU. Tribunal de Contas da União. Esse Tribunal de Contas da União, ele vem aqui auxiliar o legislativo. Uma coisa muito importante que eu já quero te falar agora. O Tribunal de Contas da União, ele não é um órgão que faz parte do legislativo. O Tribunal de Contas da União, ele não integra o legislativo, não está dentro do legislativo. O Tribunal de Contas da União, ele apenas auxilia. Ele não é subordinado ao legislativo, ao Congresso, ele apenas auxilia, tá? Eu estou usando TCU aqui, porque o nosso exemplo é na esfera federal, mas você pode utilizar isso daqui pra TCE. Vou colocar só, vou facilitar, vou colocar só Tribunal de Contas, pronto, TCE. Na esfera federal, TCU. Pode ser TCE, na esfera estadual ou municipal. Em alguns casos, TCM, TC dos municípios, que eu vou falar pra você na aula adequada quais são os vários tipos de tribunais de contas, tá? Mas, enfim, eu tenho aqui o Tribunal de Contas, eu tenho aqui o Tribunal de Contas, auxiliando o poder legislativo. E o legislativo, gente, ele vai lá anualmente, julga as contas do chefe do executivo. Na esfera federal, o Congresso Nacional, com apoio do TCU, julga as contas do Presidente da República anualmente. Na esfera estadual, na esfera estadual, a Assembleia Legislativa do Estado, com apoio do TCE, julga as contas do governador do Estado anualmente. Na esfera municipal, a Câmara de Vereadores, anualmente, com o auxílio do TCE como regra, tem exceções, mas com o auxílio do TCE como regra, a Câmara Municipal julga as contas do prefeito anualmente. Olha só, gente, o poder legislativo julgando o ato do executivo. Dizendo que se o executivo fez é certo ou errado, o que é isso? Isso aqui nada mais é, meu amigo, do que controle também, tá? Isso também é controle. É um controle feito do legislativo em cima do executivo. Que tipo de controle é esse? Controle. É um controle. Que também é um controle externo. Que vem de outro poder. Legislativo. Controle externo legislativo. Ou parlamentar, como queira. A gente vai conversar quais são as várias denominações pra esse controle legislativo, tá? Então perceba, é um controle que também vai ser exercido, que também vai existir. Tudo bem? Então olha só que interessante. Check and balances, freios e contrapesos. Um poder atuando, interferindo na atividade do outro. Essa é ação à independência dos poderes. Essa é ação à independência dos poderes. Tranquilo, gente? Deu pra entender tudo até então? Até aqui ficou show de bola suave pra você? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu tenho três coisas pra falar com você ainda sobre essa questão do controle. Três pontos importantes. Quais são os pontos? Primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte. Esse sistema de freios e contrapesos, a gente acabou de falar que é uma exceção, é uma exceção à independência dos poderes. Ele tem que estar previsto na Constituição Federal, tá? Eu vou destacar mais isso, mas é só pra te alertar logo no início. Como assim, professor? A regra constitucional é da independência dos poderes. Qualquer regra que venha a quebrar, qualquer norma que venha a quebrar essa regra, é uma exceção à regra. Essa exceção tem que estar na Constituição, amigo. Porque imagina, a Constituição diz que há uma independência dos poderes. Aí vem uma lei infraconstitucional, uma lei infraconstitucional, trazendo uma exceção à regra da Constituição. Essa lei, meus amigos, não é uma exceção à regra da Constituição. É uma lei inconstitucional. Ora, se a lei fala uma coisa que é em desacordo com o que diz a Constituição, é uma lei inconstitucional. A não ser que a Constituição dê abertura pra isso, né? Mas quando a Constituição fala desses poderes de Estado, ela é muito clara, ela diz, ó, os poderes são independentes entre si, acabou. Agora, se a Constituição dê uma abertura, olha, a lei pode regulamentar uma exceção e tal, aí é outra coisa. Mas, via de regra, o controle externo, esse sistema de freios e contrapesos de um poder interferir no outro, tem que estar previsto na Constituição Federal. Tudo bem? Beleza? Segundo ponto. Além desse controle externo que a gente acabou de ver aqui, gente, é possível também que haja um controle de um poder sobre ele mesmo. É o que chamamos aqui, ó, do controle da administração pública sobre a própria, por exemplo, é o que chamamos de controle interno administrativo. controle interno administrativo. Então, perceba, eu tenho aqui a administração pública, eu tenho aqui a administração pública, fazendo controle sobre os seus próprios atos. Acontece demais, pessoal. Ora, um servidor público praticou um ato, que ele, um ato ilícito na administração, qual foi o ilícito, professor? Esse servidor, ele ausentou-se do serviço público, ausentou-se da repartição pública do local de trabalho, sem autorização da chefe imediata dentro do horário expediente. Ele vai sofrer uma penalidade que chama-se advertência. Olha só, eu tenho a própria administração pública controlando a atividade desenvolvida por ela própria. Um servidor praticou a conduta ilegal, aí eu tenho uma autoridade competente e aplicou penalidade administrativa nesse servidor. Dentro, tudo dentro do poder executivo, por exemplo. Tudo dentro do mesmo poder. Pode ser tudo dentro do judiciário, tudo dentro do legislativo. Tudo dentro do mesmo poder. Autoridade superior, aplicou penalidade na autoridade inferior. Isso é o quê? Controle interno, fiscalização, controle. Ah, uma autoridade superior praticou a anulação de ato administrativo. Anulação de ato administrativo praticado pelo próprio poder. Controle interno. Administração praticou um ato ilegal, lá na frente percebeu que era ilegal, foi lá e fez a anulação. Ou fez uma revogação, se foi porque o ato era inconveniente. Controle interno. Então, controle interno é isso, gente. É quando o controle, a fiscalização, ele acontece dentro do mesmo poder. Tudo bem? Beleza? Ok. E aí existem órgãos especialistas em controle. Veja, o órgão especialista do controle externo é o Tribunal de Contas, que a gente já conversou. É o órgão que é independente, não faz parte nenhum dos poderes de Estado, e é um órgão especialista em controle externo. Mas, além do Tribunal de Contas, eu tenho a CGU. Eu posso ter a CGU no executivo, a CGU, no caso, ela vai ser do executivo. CGU? CGU, se for no caso da União, que é a Controladoria Geral da União, que é um órgão do poder executivo que vai ser especialista no controle interno. Especialista não quer dizer que é só ela que faz controle interno. Não, mas ela é o órgão especialista. É o órgão que tem competência de fazer muitas atividades de controle. Aí nos Estados, em muitos Estados tem CGE, em muitos municípios tem CGM, Controladoria Geral dos Estados, dos municípios. Cada um tem o seu. Beleza? É outro exemplo. Ok. E a gente tem que saber outra coisa ainda, tá, pessoal? Outro ponto importante. Existe a possibilidade também, eu vou... Tem até um tópico específico para falar sobre isso, mas eu preciso citar já nesse momento, nessa abertura. Existe a possibilidade também de o cidadão ser instrumento de controle. O cidadão, o particular, ser instrumento de controle. Como é que isso vai acontecer, professor? Ora, eu tenho aqui, ó, um cidadão. E esse cidadão, gente, ele pode provocar o Estado. Como é que ele provoca o Estado? Seja entrando com a ação judicial, seja fazendo uma reclamação administrativa, seja quando ele usa a ouvidoria de um órgão para fazer uma reclamação. Então, sempre que o cidadão, gente, bate as portas do Estado para solicitar, para reclamar, para denunciar algo, ele está fazendo controle. E esse controle do cidadão é o que chamamos de controle social ou popular. Então, o cidadão, ele vem aqui, ó, no Poder Judiciário, reclama. Ele vem aqui no Tribunal de Contas, denuncia. Ele vem aqui no próprio Legislativo, faz a denúncia, faz a solicitação. Ele vem aqui no Executivo, opa, ele vem aqui no Executivo, reclama também. Então, esse é o controle social. Pode acontecer? Pode. É quando o controle social é o controle feito pela sociedade. É o controle feito pela sociedade. Tranquilo, gente? Ficou claro isso aí para você? Maravilha. O que é que a gente vai fazer? Já estamos aí com 26 minutos de aula. Eu vou... Próximo slide, já vamos começar a falar sobre uma classificação de controle. mas para a gente não ficar com o tema quebrado, eu te apresentei, eu te dei as considerações iniciais do que é controle da administração pública aqui. Fiz as considerações iniciais. E na próxima aula, a gente vai dedicar exclusivamente para falar sobre classificação de controle. Na próxima aula, eu vou falar sobre uma classificação de controle. Eu fecho a aula com um conceito doutrinário de controle e a gente faz uma questão. Tudo bem? Então, muito obrigado por você estar acompanhando aqui a nossa aula do TecConcursos. É um prazer enorme para mim, para toda a equipe do TecConcursos ter você aqui com a gente. Se você ficou com dúvida aqui no meu conteúdo da nossa aula, basta você vir aqui no meu Instagram, arroba prof.brunolira. Beleza? Valeu demais, um forte abraço e eu te encontro na próxima aula.